Música Olá para você que está ligadinho na programação da RFTV. Está no ar mais um Boletim de Notícias. E atenção para essa informação. Os brasileiros pagam até 13,4% a mais na conta de luz por causa de furtos na rede elétrica, os chamados gatos. A informação é do relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Os furtos de energia são considerados pela ANEL como perdas não técnicas e, portanto, evitáveis. Os custos destas perdas são repassados aos consumidores. No ano passado, fraudes como ligações clandestinas e adulterações nos medidores somaram R$ 9,9 bilhões. Desse montante, segundo a ANEL, R$ 6,9 bilhões foram repassados aos consumidores por meio de tarifas maiores das empresas distribuidoras. O relatório da ANEL revela ainda que aqueles que mais pagam pelos gatos na rede elétrica são os clientes da Amazonas Energia. 13,4% da conta de luz dos amazonenses são custos com furtos e fraudes na rede elétrica. Em segundo lugar estão os clientes da Light, no Rio de Janeiro, onde o custo dos furtos nas tarifas é de 10,5%. E o terceiro lugar fica com os consumidores do Amapá. Os gatos custam R$ 8,2 na tarifa da Equatorial. Outras notícias você acompanha durante a programação da RFTV. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri